E aí pessoal, treino 19, esse treino vai ser um pouco diferente, mas vai ser bem legal Antes de tudo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, tem que pedir sempre Então vamos lá, treino de hoje, vai ser um pouco de treino de resistência muscular localizada Vai ser uma logística um pouco diferente, vai funcionar assim A gente vai fazer tudo praticamente aqui no chão E o esquema do treino é em cada minuto você vai fazer 40 segundos de exercício E os 20 segundos, que é o restante do minuto, você vai descansar É um tempo para você se recuperar e fazer uma transição do exercício para o outro Certo? Então o primeiro exercício é a elevação pélvica, a elevação de quadril Então você vai ficar aqui, 40 segundos de repetições Levanta bem alto, contrai bem o glúteo e volta mais alto que você conseguir Então aqui são 40 segundos de repetição, vai e volta Quando acabar, 20 segundos de descanso, respira um pouquinho, vira um minuto, você vai fazer agora Parado, sustentar a posição em isometria Então segura, 40 segundos, segurando, 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 segurando Por 40 segundos Termina os 40 segundos, a mesma coisa, descansa, 20 segundos descansando No terceiro minuto, no terceiro exercício, você vai fazer esse movimento Aí aqui, funciona assim, você vai ficar na posição de plank Você vai levantar um braço e a perna contrária Vai um lado, alterna para o outro lado Se você não conseguir assim, você faz com o joelho e o cotovelo Plank, Bundy and Dog, mesma coisa, lados opostos 40 segundos de movimentação Certo? E aí no outro minuto 20 segundos de descanso, no outro minuto você vai ficar na posição de Arte, hold Segurando a posição Contrai tudo, contrai o glúteo, tira a coxa Segura por 40 segundos 20 segundos descansando E no quinto minuto, no quinto exercício, você vai fazer a elevação de quadril Agora para cima, bem alto Com a perna esticada Bem alto, com a perna esticada e com a mão E no outro minuto, você vai fazer essa mesma posição parada, isometria Então 20 segundos de descanso, no sexto minuto e último da sequência do round Segura 40 segundos 20 segundos de descanso de novo No 7 minutos, você recomeça lá para a elevação pélvica Vai fazer 3 vezes isso, ou seja, vai durar 18 minutos Quando acabar Quando acabar, aí você vai descansar 2 minutos Ou seja, de 18 até 20 Aí você tem 5 minutos 5 minutos Para fazer 50 repetições de cada exercício dinâmico Ou seja, aquele que teve movimentações Então são 50 repetições De 20 a 25 50 repetições de descanso de descanso pélvica 50 do plank bird e dog Ou naquela Sem Cotovelo e joelho Ou com cotovelo e joelho Aqui conta assim, ó 1 2 E o último exercício Com movimentação Que é a elevação no plank reverso 50 também Tem que fazer esses 3, 50 de cada Em até 5 minutos Que é de 20 a 25 Ok É isso aí É... Tá aqui na tela o odd Pra vocês conferirem Poder anotar quem quiser Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Até amanhã Valeu Um abraço Tchau 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 O que é isso?